Fala pessoal do canal, tudo bem? Edmilson Silva com vocês. Nós estamos aqui no nosso querido Espantagado nesta tarde de domingo. Hoje é dia 3, dia 3 de junho de 2022. Nós estamos aqui, pessoal, nós estamos aqui na parte mais alta, como sempre, do nosso querido Espantagado, de frente aqui à Igreja Católica, ao lado do Colégio Municipal Lidiro Ferreira Lima. Nós estamos mostrando para vocês um panorama de como está esta tarde do nosso querido Espantagado. Gente, está um pouco nublado aqui, né? Veio nublado aqui o tempo, né? E a feira hoje, vou falar um pouco da feira. A feira hoje foi uma feira bem atípica novamente. Olha o pessoal soltando bomba aqui, a galerinha ali, os meninos. Uma feira bem atípica, gente. Uma feira, a feira hoje estava bem menor, mas bem menor mesmo, uma feira bem menor, poucas pessoas. Tem um movimento lá para baixo. Nesse momento a feira já acabou, o pessoal está desarmando as barracas, as barracas que restaram, as poucas, né? O pessoal está ali, ó. O pessoal mais que vai se divertir mesmo ali, de frente aos bares ali, você pode ver, tem uma quantidade de carros ali, tem algumas cadeiras ali na praça, o pessoal está ali bebendo, enfim. O pessoal que gosta de curtir, ouvindo uma música e a gente está aqui para mostrar para vocês o panorama do nosso querido espantagado nesse exato momento. Agora são aproximadamente duas horas e vinte minutos e a gente está aqui para mostrar para vocês, como eu falei, tempo um pouco fechado, um pouco nublado, talvez vai chover hoje, a previsão é essa, que chova pelo menos mais tarde. Ontem fez bastante frio aqui no nosso querido espantagado, foi uma noite um pouco mais fria também, choveu, quer deu uma garoada, né? Típica desse, dessa época do ano, enfim. Você está vendo os jovens ali soltando bomba ali, brincando a galerinha aqui, porque tem aqui um parque aqui, né? Aqui no Largo da Igreja e a gente está mostrando para vocês o panorama aqui do nosso querido espantagado. Olha lá, Serra da Etiúba ao fundo, Serra da Etiúba, dá para ver tranquilamente, mas se você olhar ao redor aqui, está um pouco nublado aí, possivelmente vai chover mais tarde aqui pelo nosso querido espantagado. Então é isso aí, pessoal, nosso intuito é sempre atualizar vocês aqui no canal. Hoje, como eu falei, dia 3, domingo, dia 3 de junho, de julho, gente, eu errei, falei de junho, é julho, é junho na cabeça, né? Porque já mudou e a gente fica nessa aí. Então, 3 de julho, tá bom, gente? 3 de julho, nós estamos aqui no nosso querido espantagado para vocês ficarem atualizados. São exatamente 2 horas e 21 minutos neste local onde nós estamos. E é isso aí, este é o panorama do nosso querido espantagado neste exato momento. Peça a você que ainda não é inscrito no canal que se inscreva, ative o sininho das notificações, porque é importante ativar o sininho das notificações para quando a gente soltar um vídeo você não perder nada por aí, tá bom? Lembrando que amanhã é dia de noticiário e tem muita coisa boa para vocês aí do outro lado, tá bom? É isso aí, gente, direto aqui do espantagado. Eu sou Edmilson Silva, deixo um abraço para você e até breve. Tchau, tchau.